Olá, eu sou Débora Martins e este é o Minuto Atender Bem. Nessa semana, preparei uma série especial para você, com dicas sobre qualidade no atendimento. Então, espero que você goste e que seja útil aí na sua empresa. Quanta informação, na verdade, parece tão simples quando a gente fala de atendimento, né? É tão simples, é só chegar uma pessoa, eu atendo e pronto, e vai embora e pronto. Mas, como a gente percebeu até agora, existem pontos importantes a serem tratados para que esse atendimento, para que esse relacionamento com o nosso cliente perdure. Então, é importante a gente prestar atenção nesses itens. E hoje eu vou fazer o contrário, eu vou dar algumas dicas de como você queimar um cliente, né? Como você perder o cliente de vez. Bom, é simplesmente olhando para você, como cliente, né? Faça uma auto-observação. Do que eu não gosto? O que eu não gosto é exatamente aquilo que o meu cliente não gosta. Vamos enumerar? Cliente não gosta de ser destratado, ser cobrado injustamente, ter que esperar na linha ou pessoalmente, excesso de intimidade, vocabulário técnico que só as pessoas da empresa compreendem. O que mais que ele não gosta? Ele não gosta de soluções esdrúxulas, né? Quando a gente dá uma solução para ele, que ele sabe que aquilo não cola, né? Que aquela informação não é verdadeira. Então, fique atento, porque o que o cliente não gosta é exatamente aquilo que você não suporta. Gostou? Então leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade. Contrate nossos cursos e palestras. Acesse o site www.deboramartins.com.br